Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Maria Antônia fica em choque ao ver Leandro. Hugo pergunta a Maria Antônia quem é ele. Maria Antônia fica tão perturbada que não responde. Hugo desconfia que Leandro seja o homem que fez mal a Maria Antônia e o manda embora. Leandro parte para cima de Hugo e os dois brigam. Maria Antônia grita por socorro. O Xente arruma a mala e sai de casa. José pergunta o que aconteceu e ele diz que Zinaide não gostou dele ter adiantado a parte da herança para Antônio Júnior. O Xente vai para a casa de Miguel. Poderosa comenta com Olimpia que a mademoiselle deve ter faturado uma nota com o roubo às custas da Cindy. Mas Olimpia diz que após o assalto, Ramiro apareceu e devoltou do dinheiro. Poderosa e Olimpia se juntam para se vingarem de Ramiro. No jantar realizado na casa de Ramiro, ele declara que vai se casar com Dona Tela. Tobias que está... a mesa fica chocada. Tchau, tchau. Tchau.